Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje você vai aprender o que eu acho que é o pavê mais fácil que eu já ensinei nesse canal, não é Andinho? É muito fácil gente, não vai no fogo, é só misturar e montar, é muito facinho Não vai gelatina, porque sempre tem gente que não gosta, não gosta, mas vai gelatina Então gente, é muito fácil e é delicioso, porque você mistura um monte de coisa gostosa Só pode ficar pôr na voz linda E fica cremosão, fica bem molhadinho, é o tipo da receita pra fazer rapidão e que vai ser um sucesso É isso aí Vamos agora pro nosso passo a passo, vou começar fazendo um creme de coco Então aqui no meu recipiente eu coloco 200 gramas de coco seco ralado Uma lata de leite condensado E uma garrafinha de leite de coco Mistura tudo muito bem Reserva um pouquinho o nosso creme de coco e agora vamos fazer um creme de chocolate Então no meu recipiente eu coloco 200 gramas de chocolate meio amargo 100 gramas de creme de leite E vou derreter no micro-ondas Coloca o tempo de 30 em 30 segundos E vai misturando a cada intervalo Se você não tiver micro-ondas pode derreter o chocolate em banho-maria Mistura bem Com a ganache pronta vamos pra montagem do pavê Então o primeiro passo eu vou pegar a minha bolacha maisena Vou passar rapidamente pelo leite e já coloque em um refratário Forra todo o fundo com a bolacha Por cima a gente coloca mais ou menos metade do creme de coco Espalha Faz mais uma camada de biscoito Agora vai a nossa ganache de chocolate Espalha também Faz mais uma camada de biscoito Agora a gente acrescenta o restante do creme Mas reserva um pouquinho dele pra gente colocar por cima no final Espalha Faz uma última camada com o biscoito Coloca aquele restinho do creme E agora você pode decorar com raspas de chocolate Como eu tô fazendo aqui Pode usar chocolate granulado ou até colocar mais um pouco de coco ralado por cima Fica a seu critério E agora vai pra geladeira por umas 4 horas Pro nosso pavê ficar mais firme, mais estável A bolacha vai absorver um pouquinho dessa umidade Ele vai ficar bem bonito e bem estruturado Enquanto isso deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal se você não for inscrito A gente faz os vídeos com muito carinho pra vocês Então deixa um comentário também pra gente E compartilha com um amigo né Isso aí Depois disso é só servir e aproveitar E aí E aí E aí E aí E aí Se você assistiu esse vídeo até o final, você é aquele inscrito do coração que a gente ama mais e que sempre deixa aqui pra gente a tag do dia. Qual que é a de hoje? É pavê e é rapidão. É isso aí. Deixa aqui embaixo. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.